Um fio de Nichrom, não sei o que é isso, uma liga de níquel, cromo e ferro, muito usado em elementos de aquecimento. Tem 1 metro de comprimento, então vamos notar aqui, L igual a 1 metro. Tem 1 milímetro quadrado de secção reta, que eu vou chamar de A. Já vou converter para o sistema internacional, então é 1 vezes 10⁻⁶ m² e conduz uma corrente de 4A quando uma diferença de potencial de 2V é aplicada às extremidades. Então ele fala que se a corrente, ele conduz uma corrente de 4A, cuidado para não confundir o A da secção reta com o A de Ampere, quando uma diferença de potencial de, vou colocar Δ, vou deixar só V mesmo, para ficar consistente com a equação depois. Eu sempre gosto de escrever ΔV para dar menos confusão, mas esse V é igual a 2V, está vendo como dá confusão? Vou colocar V₀ aqui para você não confundir Volt com a diferença de potencial. Ele pede para a gente calcular a condutividade do Nichrom. Como que eu calculo essa condutividade? Eu faço 1 sobre a resistividade. A resistividade, por sua vez, pode ser calculada a partir da resistência, onde a resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. A resistência eu não tenho, mas eu sei que V é igual a R vezes I, ou seja, R é igual a V sobre I. E aí eu vou substituindo tudo nos lugares que eu tenho. Por exemplo, vou substituir esse V sobre I aqui no lugar desse R, porque ele é igual a R. Então, o que eu encontrei? V sobre I igual a Rho vezes L sobre A. Eu quero o Rho, então vou isolar ele. Rho igual a A, V sobre I, L. Agora é só eu jogar lá. Então, vou ter que essa condutividade vai ser igual a 1 sobre AV, dividido por IL, que é a mesma coisa que IL, dividido por AV. Agora é só eu substituir e jogar na calculadora. O I é 4, o L é 1, o A é 10 a menos 6 e o V é 2. Aí você faz essa conta, você encontra 2 vezes 10 na 6 por 1 metro. Essa é a unidade da condutividade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL